Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a mais recente publicação de edições Vida Nova na área de filosofia da religião. Trata-se da obra Deus, a liberdade e o mal, a primeira obra de Plantinga publicada em português aqui no Brasil. Plantinga tem sido reconhecido pela sua enorme influência na filosofia contemporânea, principalmente na área de filosofia da religião, no que diz respeito à problemática que envolve a existência do mal como uma espécie de motivo para se colocar em questão a existência de Deus. Tudo isso porque se admite que a existência do mal e a crença na existência em Deus implicaria uma contradição. Plantinga como um filósofo analítico, um filósofo dedicado à lógica, que conhece os caminhos da lógica, que conhece os pressupostos que regem a lógica, principalmente no que diz respeito à formalização dos pensamentos e das ideias e das crenças. Levantou uma objeção com relação à crença de que a existência do mal implicaria uma contradição na crença em Deus, mostrando exatamente o contrário. Através de uma defesa do livre-arbítrio, Plantinga tenta mostrar, em primeiro lugar, que não há uma contradição em crer na existência de Deus e, ao mesmo tempo, a existência do mal. Em segundo lugar, que faz sentido, no mundo que a gente vive e em quaisquer mundos possíveis, a crença em um Deus todo bondoso, todo poderoso, a despeito do mal. Trata-se de um livro importante, de um clássico da filosofia da religião, que não pode deixar de fazer parte em sua biblioteca. Portanto, Deus, a liberdade e o mal, a mais nova e recente publicação de edições da Nova na área de filosofia da religião, do aclamado filósofo analítico Alvin Plantinga. Boa leitura!